Pedrinho JR, DJ Gustavo e meu parceiro Murilo Azevedo Essa é a pedido Essa aqui é lançamento e eco DJ Gustavo Toma de frente novinha, toma de lado e de quatro Toma de frente novinha, toma de lado e de quatro Com sete machos no quarto eu quero ver se tu aguenta Piranha não dorme, piranha senta Piranha não dorme mulher, piranha senta O meu colchão é de mola, meu travesseiro é de pena Mas piranha não dorme, piranha senta Piranha não dorme, piranha senta Tenta, senta, senta, senta Me chamou no WhatsApp sete horas da manhã Porque a foto da minha cama que eu postei no Instagram Comentou do travesseiro, até jogou uma piada Se esse aí for de pena, deixa eu dormir na sua casa Novinha inteligente, com pensamento esperto Mas DJ Gustavo é foda, já manda o papo reto Essa é a nova do Pedrinho O meu colchão é de mola, meu travesseiro é de pena Mas piranha não dorme, piranha senta Piranha não dorme mulher, piranha senta Um sete macho no quarto eu quero ver se tu aguenta Piranha não dorme, piranha senta Piranha não dorme, piranha senta Tenta, senta, senta Piranha não dorme, piranha senta Tenta, senta, senta Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Virgemão Virgemão